Toda a Bahia chorou, que lágrima! Toda a Bahia chorou, que lágrima! O homem é vereiro, o homem é da sua mãe, a gente passou do lutar Nesse foi grande mestre, fez todo o canto, o cumbaba lá Toda a Bahia chorou, que lágrima! 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 Toda a Bahia, terra da magia e também do cacau No encanto do mundo que estava acarado por um meridão Toda a Bahia chorou, chorou! Toda a Bahia chorou, que lágrima! 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 Nesse foi grande mestre, fez todo o canto, o cumbaba lá Toda a Bahia chorou, que lágrima! Toda a Bahia chorou, de lágrima Toda a Bahia, terra da magia e sobeio do cacau Desde o canto do mundo, que é uma bacala da uçada do pão do perigão Toda a Bahia chorou, chorou, de lágrima A Santa Maria, Angola e Donau O primeiro sentido quando se quebrou lá no pé limão Toda Bahia chorou Chorou Milagre mar O primeiro sentido da sua alegria tocado na dor Toda Bahia chorou Chorou Milagre mar Toda Bahia chorou Chorou Toda Bahia chorou Milagre mar Toda Bahia chorou Chorou Toda Bahia chorou Milagre mar